Porém Porém, Línguas, enquanto isso eu recebi aqui instalações do Presidente da Câmara A dizer que isto tudo bem era e acertado todo à noite Mas, isto tia aceitava Tô lá louco É isso? Vamos lá Volta-te E este é tudo, a doar O sonho que eu vou começar a criar Só ser tudo, e este é tudo como a vida Eu vou dar um chum, se tem que me voltar Vou deixar, vou dançar, vou dormir e me passar Toda noite, vou ver Toda noite, vou falar Vou deixar, vou dançar, vou dormir e me passar Toda noite, toda noite Oh, meu Deus, vem ali, eu vou dar um chum, se tem que me passar Venha lá Estão sem o jornal Mas se perguntam, se estás sozinha Este ouvido não achar de emver SUS Um salto ao alto, porquê o sorriso Tu és o que é que o sorriso Ouvido é um saco bem, o melhor que a gente tem Eu vou cobernar, eu vou dançar, eu vou comigo a nem me cansar De toda a noite, de toda a noite Eu vou cobernar, eu vou dançar, eu vou comigo a nem me cansar De toda a noite, de toda a noite Quando te perguntam o que estás cansada Ainda doces apachucada É uma verdade Toda a gente sabe Por razão que ela não tem nada Morri por lá, não sabe bem Por que eu me liberai Mas morri, achei que Eu não consigo subir Este orgulho é de mim Vou beijar, vou dançar Vou dormir, não é de pensar Toda a gente Isso Toda a gente Vou dançar, vou dançar Vou dormir, não é de pensar Toda a gente Toda a gente Vou beijar, vou dançar Vou dormir, não é de pensar Toda a gente Toda a gente Vamos falar agora mais um Você pague meu coração Mas que o amor não tem problema Não, não Agora vai rolar então Que papadora Porque assim pra cada chega Só um pedaço Você pague meu coração Mas que o amor não tem problema Não, não Agora vai rolar então Porque assim pra cada chega Só um pedaço Se eu não pague meu Que papadora Você pague meu Você pague meu Você pague meu Mas que o amor não tem problema Não, não Agora vai rolar então Que papadora Porque assim pra cada chega Vamos lá Vamos, Jesus, com Deus, com Deus Que papadora Eu quero ver que a gente é dançado 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 E eu quero ver que a gente é dançado Eu quero ver que a gente é dançado O que é o ar? Vamos a voltar E o que é o que? E ficar ao fim O que? A rádio no ar A chuva cair e o povo me abraçar E perder então o corpo que deu Na cama do chão Os novos lençóis sempre vou-lhe sentar Eu vou-te abraçar amanhã de manhã Ora agora uma toda maluca As saudades que eu já tinha Tão modesta quanto o meu Meu Deus como é bom morar Correjo primeiro andar A contar-me do céu Outra vez, vamos lá As saudades que eu já tinha Tadinha, alegre, casinha Tão modesta quanto o meu Meu Deus como é bom morar Correjo primeiro andar A contar-me do céu Vão deixar o vídeo ver a vossa festa também Maria Leal Hoje o Maria Leal aqui só pra ti Vem ver Hoje o Maria Leal aqui só pra ti Hoje o Maria Leal aqui só pra ti Hoje o Maria Leal aqui só pra ti Fiquem descansados Fiquem descansados Porque eu não vou cantar a luz Com as mulheres na cara, tá bem? Tá combinado? Fim 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 Minhas amigas Não esquecem de que hoje só estou a trabalhar com mulheres Passa o barulho, mulher! Fim 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 Então é assim, eu cheguei hoje na Suíça, digo lá o Lampiaco lá Imaginem só, na Suíça, uma das músicas portuguesas mais sucessuais é a música aleijana Olha aqui cansada, é uma noite Então vamos lá tentar esta aqui Vocês trazem-me assim, vamos lá Bem, não é só acontecer Muitas vozes também têm lá de voz vital Uma de vezes tratada Ficam? Vamos estar a cantar, vamos lá Vamos lá Bem, eu lá no meu quintal O quê? Uma outra estrada Que me dá outras chantas, chantas Que me dá outras chantas Que me dá outras chantas Agora vocês, chequei Que me dá outras arenas Que me dá outras chantas 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 E ao céu da vela, o céu é uma razão de cana Não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa Porque ela é uma razão de cana Ali vejo o pé em casa, toda a coreta de pão Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Viva o vinho, viva o vinho, viva o vinho Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça O nome de Deus, a confeito da sua amada As chuvas frias doadas, vivam a hora de moça O pãozinho cantou Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça Nas chuvas frias doadas, vivam a hora de moça A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Amém. 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 Ó, meninas, agora algumas vocês são casadas, não é? E outras que são ambrados, essas coisas. Vocês agora vão para casa e estão um bocadinho zangados porque vocês já estão perto deles, não, não é? Mas vocês vão dizer o seguinte, fica amor, fica. Amém. 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 Fica morto, por favor, porque já vou Fica junto aqui comigo, que me amava Pois teu cheiro de sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai e volta Fica morto, por favor, porque já vou Fica junto aqui comigo, que me amava Pois teu cheiro de sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai e volta Fica morto, por favor, porque já vou Fica junto aqui comigo, que me amava Fica morto, por favor, porque já vou 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 É hoje Foi bem, 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 dançar o sol do corpo Fica morto, por favor, porque já vou 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 Amor, quando você diz que vai embora Eita! Avalho! Fui bem, bem lá, bem dançar, salto no corpo Onde mais tem você comigo, o amor é meu Me pegar, me abraçar, me vestir de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Uau! Uau! Obrigado. Obrigado. Agora passou a buscar isso? Ninguém se acerê? Qual é o que eu acho? Isto deixou ele comigo mesmo. O cheiro da mulher muito fonteiro não tapou dela. Então fica com o Egera caher. Vamos lá. Amém. 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 Música 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 Música